Mas eu vou baixar o seu só de meme pra jogar Eu tinha baixado a beta, mano, mas não rolou Mano, esse jogo aqui é um jogo que eu tô rapado particularmente, tá? Eu vou dar uma olhadinha com vocês aqui Esse jogo vai ser pra celular EPC, meio mal em você Ih, rapaz, melhoras Eu tô relativamente bem, tirando o fato que eu acordei cedo e meu braço tá doendo Mas sim, esse aqui é o jogo novo do solo leveling Ele vai sair pra mobile EPC Tá? Eu, como já falei, solo leveling Eu não gostei do final O final pra mim foi preguiçoso e covarde Vamos combinar bastante Mas eu gosto bastante do solo leveling E tão falando que vamos sair isso aqui Provavelmente vai sair junto com o anime do solo leveling Que eu também quero assistir Espero que eu mudei um pouco o final Ou dei mais informação pro final Pra ficar legal de verdade Mas, isso aqui é o jogo do solo leveling Como vai ser PC também Eu espero alguma coisa de bom, tá? Tá sim, sendo feito por Planet Marble É aquele anime estiloso lá, mano Isso aqui tem cara de que vai ser bom Quem não sabe a ideia do solo leveling O personagem principal lá No início ele era bem fracote Não tinha poder pra porra nenhum Ele é o pior herói do rank E aí ele Após passar algumas coisas Ele ganha um poder Que ele vai conseguir escalar no rank Escalar o rank de poder Até ficar absurdamente poderoso Por sinal, pra incrível de cabeça Essa camisa que eu tô aqui Tem uma estampa do solo leveling, cara Agora que eu percebi Essa camisa que eu tô Tem uma estampa do solo leveling Não foi intencional Não foi intencional Ok Bem travadinho Ah, não tá bem travadinho não Acho que foi só a cena mesmo Ah, isso aqui já é gameplay Com a rage que ele faz Após ser do hospital, né, velho? Isso aqui provavelmente é só animação Tá ligado? Não é gameplay em game Pô, esqueci o número desses personagens, mano Mas esse maluco que ele tá enfrentando aqui Já é a primeira sombra que ele pega lá Quando ele pega o poder de sombra, né Mas, tipo, isso aqui provavelmente É só CG, tá ligado? Não deve ser... Nada em game, cara A Netmarble, a Netmarble faz bons jogos, mano E, tipo, solo leveling Tem um design muito estiloso, cara Tem um design muito estiloso Tem o gráfico da Natsune Grand Cross Por sinal, a Netmarble também tá fazendo, acho que um... Um Genshin Impact na Natsune, tá ligado? Que é outro que eu tô bem interessante Bem interessante não, né Bem interessado Talvez depois eu mostre pra vocês esse... Ah, aí, ó Se transformando Na sombra Cara, assim Não mostro gameplay mais, né Vou jogar Pokémon Scarlet, mano Só parei pra mostrar isso aqui Que eu tinha visto mais cedo Apareceu no meu recomendado Ao resolvi dar uma olhada com vocês Mas, pelo visto, tá bem bom, cara Tá bem louco esse jogo do solo leveling, cara E, tipo, é muito estiloso Os personagens do solo leveling, cara Se eu não me engano já foi confirmado Que vai ter outros personagens Além do Sung Ji-wo, se eu não me engano O nome do protagonista é Sang, né Será que tem a gameplay? Eu ouvi falar que tinha sido na gameplay Deixa eu ver se é a gameplay Não, tem o do Seven Deadly Sins aqui, ó Já tem o Seven Deadly Sins, mano Mas não tem... Pelo menos não aqui, né A gameplay do solo leveling Deixa eu ver se eu acho Aqui, quatro dias atrás Deixa eu ver se tem gameplay Ah, é só a galera analisando Mas sim Basicamente é aquilo, vai Ah, não Aqui, ó Ah, aqui tem gameplay sim, pô Beleza Ah, isso aqui já aparece mais em game, tá? Vamos ver se tem direito Se outro autor... Porque a galera compra direito De autor de música Se é original Ô, Pedro Se a música é original E é de alguma empresa Tem direito autoral Porque alguém compra, cara Alguém compra Ah, aqui já é outro personagem Aqui é uma... Aventura de Rank S Se não me engano Ela é o par romântico do Sung Ji-wo Eu não lembro o nome dele Ok, o mago de Rank S Mano, se aquilo ali já for o gráfico Em game mesmo O jogo tá bem bonito, tá ligado? Ainda mais pra celular Se tipo isso aqui for o gameplay já Do jogo mesmo O gráfico tá bem bonito, cara Pô, esse aqui Eu acho que ele é um líder de clã também Eu acho que ele é um biaco, né? Esqueci o nome dele Ou não Eu tô viajando muito O Boku no Hero mais enrolado Que tem Fight Padrão Agora, o jogo do solo leveling Parece que tá muito bonito, cara O jogo do solo leveling Seriamente parece que tá muito bonito É um jogo de mobile assim Que eu tô com um pouquinho de hype, velho Eu tive acesso ao gabarito E vi a decepção hoje, panda É, Antônio É, fi Fica pro ano que vem, cara Não fica estressado com isso, não Tô ligado Aqui a evolução do protagonista, é isso? Isso aqui já é gameplay mesmo, né? Ele no início, quando tá com as habilidades básicas Ele aqui já com mais habilidade Nossa, tá os espadão de raios, mano Habilidade das sombras Só o ódio do vídeo que tá meio ruim, né? Mas, mano, assim Tá com uma cara que tá muito legal esse jogo, cara Tá com uma cara que tá muito legal esse jogo, velho Não sei como vai ser Até porque eu acho que ele vai ser single player, né? Mas eu espero que seja legal, velho Espero muito que seja bom É um dos poucos jogos, assim, de mobile pra PC Que eu tô um pouco hypado, tá ligado? Ainda mais o jogo de anime Tchau, 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 tchau